Maravilhoso Hotel Esquina suja do céu Alguém na noite dará Beijos tão tristes de amor Maravilhoso Hotel Esquina rota do céu Alguém lá dentro dará Beijos de amor pra ninguém Entendiavelmente Pedras e provas do lixo E a turba da urbana desilusão Carros de estrelas calentes E lençóis de flores doentes no ar Maravilhoso Hotel Esquina rota do céu E ela também ela terá Dentes azuis pra ninguém Mecânica automotiva E tempos sem pulmas E viva Jesus Sacos de lixo e lixo Por todos os lixos Cristãos ou ateus Não vou cuspir nesse chão Nesse prato quebrado Que a sorte me deu Não vou cuspir nesse chão Nesse prato barato Que a sorte me deu E a turba da urbana desilusão E a turba da urbana desilusão Música Não vou cuspir nesse chão, nesse prato quebrado, que a sorte me deu Não vou cuspir nesse chão, nesse prato barato, que a sorte me deu Não vou cuspir nesse chão, nesse prato barato, que a sorte me deu